A nossa mensagem especial desta manhã de quinta-feira. Claro, começo mais uma vez agradecendo pelo carinho da sua permissão de adentrarmos aí em teu lar, em teu estabelecimento comercial, em teu carro, em teu trabalho, onde quer que neste momento você esteja pra te levar uma mensagem de fé, de esperança, de renovo, uma mensagem pra edificação do seu dia. Uma mensagem pra te sustentar, pra te guiar. Uma mensagem da parte de Deus pra tocar no teu coração. Meu querido, minha querida, eu não sei como você tem vivido nesses últimos dias, como tem sido teu caminhar, mas eu quero falar pra você que há esperança, viu? Há esperança, porque nós servimos um Deus que é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e pra sempre será. E Ele nos sustenta. Talvez, neste momento difícil que você esteja vivendo, nesses momentos de agonia, nesses momentos de aflição, nesses momentos de desespero, você se sinta só, abandonado. Saiba que Deus nunca nos desampara, Deus, se for necessário, nos carrega nos braços. E há momentos em nossas vidas em que o mundo parece estar parado, não é verdade? Tudo parece estar distante de nós. Ou quem sabe, nós parecemos estar distantes de tudo. Momentos onde nos sentimos vazios, mesmo estando rodeado de pessoas. Você já se sentiu assim? Pois bem, momentos onde nada parece ser tão importante, porque tudo parece ter perdido o seu sentido. Sério, né? Olha, as coisas, as coisas parecem estar fora do lugar. No peito, uma dor imensa, um vazio, um aperto, uma aflição sem um porquê aparente. Bate uma forte vontade de sumirmos, não é? Uma falta de um algo que nem mesmo sabemos o que é. Um desejo muito forte de nos refugiar e nos reservar em um lugar isolado, distante, bem distante, muito distante. Um desejo de se calar, uma vontade involuntária de chorar, de gritar, não é? Você já passou por esses momentos? Olha, neste momento, os desesperos nos sobrevêm com muita intensidade e parecem ser mais fortes que nós mesmos. Oh, meu Deus! Nossas forças se esgotam diante da força de nossas fraquezas. É difícil, eu sei. É muito difícil permanecer inabalável diante das circunstâncias adversas que a vida nos apresenta. Nessas horas, precisamos de uma palavra de conforto, mas tudo parece ser muito complexo. Ninguém, não encontramos ninguém e pensamos, então, realmente estarmos sós. Chegamos a pensar até que Deus nos abandonou, que Deus está insensível aos nossos pedidos. Meus queridos, as dificuldades, elas parecem ser gigantes, poderosas, indestrutíveis. O nosso sorriso se esconde, perde o seu brilho natural e esses nossos olhos confiantes nos entregam, demonstrando escancaradamente, aleluias, o que estamos passando, a dor que estamos vivendo. Hum, esses nossos olhos, os olhos são o espelho da alma, reveladores, e eles não mentem. Mesmo que os nossos lábios saiam palavras contraditórias, as nossas realidades, esses nossos olhos nos entregam, não nos deixam mentir. Depois dos nossos olhos reveladores, vem o outro, nosso grande revelador de segredos, que é o silêncio. Esse é capaz de nos falar intimamente. Ele que às vezes fala mais do que muitas palavras, ele que vem acompanhado da tristeza, que nos faz calar, demonstrando a ausência de coisas e momentos bons a serem compartilhados e contados com entusiasmo. E em nós, só nos vem o pensamento de perder e o medo pelo por vir, o medo do amanhã, onde parece que os nossos sonhos se frustraram, que jamais se realizarão, nunca mesmo. Você já se sentiu assim? Você já passou por esses momentos? Olha, nesses momentos, as forças se acabam, o dia escurece e perde todo o seu esplendor. O sol parece não mais esquentar, a lua parece não mais iluminar, o caminho parece não ter fim. Em nossos caminhos, os obstáculos parecem ainda mais altos a cada novo passo. Os espinhos vêm nos ferir. É, as pedras nos faz tropeçar, tropeçar e cair em buracos profundos para um lugar aparentemente sem fim, para um lugar escuro, frio, assustador, onde caímos e lá ficamos, até que alguém nos veja e nos socorra. Olha, é difícil, não é? Daí paramos e refletimos que temos motivos muito maiores para sorrir do que para chorar, não é? É nesses momentos em que estamos no fundo do poço, no mais profundo abismo, é que nós paramos para refletir. É nesse momento que podemos ler, ver, ouvir tudo. E eu quero falar para você que, nesses momentos que você se sente desiludido, nesse momento que você se sente só, nesse momento que você se sente abandonado, é que uma mão poderosa vem ao teu socorro. É que uma mão poderosa vem e te aconchega bem pertinho ali do coração. De quem é essa mão? Sim, de Deus. Em meio a todos os momentos difíceis, Ele nunca nos abandona. Ele diz para nós, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu estou contigo. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E ainda tem mais. Se você está passando aí por um momento de dificuldade, por um momento de aflição, por um momento de agonia, se você não sabe mais o que fazer, se você acha que não tem jeito mais, ouça o que o Senhor te fala no dia de hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Ela não arderá em ti. Então não temas. Ele te chama. Ele te chama. Você quer sentir hoje o amor de Deus? Então abra o teu coração. Comece a ouvir a voz dele, que está aí do teu lado, nesta manhã. Ele é o teu socorro bem presente. Você quer uma solução para sair desse embrólio que você está no dia de hoje? Lembre-se de Salmos 121. Eleva os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra. Aquele que tem nos sustentado. Aquele que tem nos guiado. Qual é o motivo da sua aflição no dia de hoje? Por que estás abatida, homem-alma? Hein? Espera em Deus. Espera em Deus. Porque Ele, sim, tem a solução para o seu problema. Ele tem o bálsamo para essa sua dor. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E não há outro como Ele. É necessário, às vezes, descermos a casa do oleiro. Para que sejamos transformados. Para que sejamos refeitos. Para que possamos olhar com os olhos da fé aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Ai, na minha vida tudo dá errado. Comece agradecendo a Ele. Você abriu os olhos no dia de hoje. O maior milagre já aconteceu em ti, que é o fôlego da vida que é soprado nas suas narinas no dia de hoje. Buscai o reino dos céus e toda a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tenha certeza. Deixe-se guiar no dia de hoje pelo oleiro. Porque Ele está cuidando de ti. E aí E aí Obrigado.